Olá pessoal, aqui é o vosso boy Latino Swagger, estou agora a caminho do chão. Hoje a coisa vai estar incrível, fiquem ligados, ok? Let it go Vou o mais alto que podes, diga eu sou vencedor Deixe o teu nome na história, se eternize em memória Vou o mais alto que podes, grita eu sou vencedor Bota o teu nome na história, cante o hino da vitória Bom pessoal, acabei de chegar, acabei de chegar e vamos lá fazer acontecer, ok? Let's get it Oh,셀, Santo, que podes, te vejo, bem forte Posso acelerar os seus cantores, quando? Quando a casa vai caí Aaah Você vai de scaled o seu direito, grande Bota o teu nome na história, cante o hino da vitória Nan Timô Geri E se derrubar eu juro que fiqui Vai ser minha rainha e até o rei Chega o cartão, é que eu quero Viva a libera, é que eu quero Pode me pintar, não aguanta, não é? Não vai pro meu coração Se mexer no coração, desistona Me faça tempo de me esquecer da minha luna E não tem pôde parecer droga Já que eu venci, eu não tenho pares, me exalta E é mais perigosa Perigosa Baby, tu és bonita Baby, tu és perigosa Baby, tu és bonita Baby, tu és perigosa Shake your bum, bum, like a Shekira Move your body, body, like a Shekira Vem o tempo de parece drama Já tu me sei adunante de tu body designer Shake your bum, shake your bum Shake your bum, bum, like a Shekira Move your body, body, like a Shekira Vem o tempo de parece drama Já tu me sei adunante de tu body designer Baby, tu és perigosa Baby, tu és bonita Baby, tu és bonita Baby, tu és perigosa Baby, tu és bonita Baby, tu és bonita Baby, tu és bonita Baby, tu és bonita Baby, tu és perigosa Baby, tu és bonita Se supere e alcançando As tuas metas Shine like this Wake up Faça da tua vida é um grande poema Faça os teus sonhos valerem a pena She ain't like these doors She ain't like these doors